Vem com a gente! Luiziane é aqui de Fortaleza É da sua natureza cuidar bem da nossa gente Cuidar direito de toda essa cidade Com amor e com vontade Eita, mulher competente Do Parque Araxá Até a Lagoa Redonda Voltando por Sabiaguaba Ao Carleto, Pamplona Cachoeirinha, Parque Universitário Cidade dos Funcionários, Cambeba e Papicu Curva do Sul, Castelo Encantado Raiz José Bonifácio Até o Janguru Sul Amaraponga, Parque Santo Amaro Bem fica Manuel Sátiro E a Cidade 2000 O Altranunes, Conjunto Ceará O Jardim das Oliveiras, Centro e Moura Brasil É Certa, gente! E vote 13! Moura, Moura, Fortaleza E vote 13! Luiziane com certeza E vote 13! Moura, Moura, Fortaleza E vote 13! Luiziane com certeza! É Luiziane, mano!